Gente, notícia maravilhosa, olha só, venda de passagens a R$200,00 começa em agosto com 3 aéreas, que são as aéreas que a gente tem. E melhor, vou mostrar pra vocês que eu já tô conseguindo comprar dentro desse programa. Olha só, não, você não vai acreditar, dá uma olhada nisso aí. Já tô conseguindo comprar ali Confins Congonhas a R$235,00, olha só, R$200,00 basicamente, né? Tô conseguindo comprar Brasília Congonhas a R$227,00, que tá um bom preço. Que tal essa? Curitiba Guarulhos a R$190,00, tem essa também aí, Curitiba Guarulhos, também, ó, lá tá R$189,00, tá muito barato, cara. Brasília Guarulhos R$233,00, olha essa que eu consegui, hein, abaixo do programa do governo, R$130,00, tô conseguindo comprar essa passagem. Que tal essa aí? Porto Alegre, Curitiba R$217,00. Que maravilha, ministro, muito obrigado, inclusive vai ter outro vídeo do ministro nesse mesmo dia, hoje, que dia que é hoje? 12 de abril, que ele é sensacional. O ministro de Portes e Aeroportes, Márcio França, disse que o programa Voa Brasil com passagens a R$200,00, deve começar a funcionar em agosto. As declarações foram em entrevista com o Globo. Peraí, mas vai começar em agosto? E eu já tô conseguindo comprar passagens mais barato do que R$200,00? É verdade. Mas tem alguma coisa errada, né? Vamos entender melhor isso. Ele falou que o programa vai começar em agosto, com passagens vendidas por meio das companhias aéreas Leta, Gol e Azul, no entanto, falta firmar acordo com as concessionárias dos aeroportos. Aquelas que cobram a taxa de embarque, a coxinha a R$20,00. A França destacou que o governo não fará aporte financeiro para subsidiar o programa, mas ajudará na parte de organização e divulgação por meio da ANAC. Tá bom. Os beneficiários poderão adquirir duas passagens a um ano, aquele blá 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 todo, por R$200,00, com direito acompanhante lá, aquela coisa toda, né? Que é pra estudantes do FIES, bolsistas, funcionários públicos, aposentados, funcionários públicos até R$6.800,00, aquele blá 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 todo. Para o ministro, o programa é mais um arranjo de oportunidades das... Ah, vamos lá. Para o ministro, o programa é um arranjo de oportunidades das companhias privadas do que um programa público. É, que cara mais engraçado. Mas não tô entendendo isso. Por fim, Márcio França falou que o ministério estuda a possibilidade de propostas agregadoras. Olha só, viu? Ele é visionário. Junto com redes hoteleiras, pousadas e locadoras de veículos para atrair mais clientes no período de pouca procura. Eu falei que ele ia ocupar as pousadas, os hotéis ali, com os quartos ociosos? Ah, eu falei isso. Eu falei no meu vídeo anterior. O ministro sugeriu uma segunda etapa. As administradoras e os terminais aéreos reduzem a taxa de embarque que compõem o preço da passagem. Ou seja, a passagem tá mil reais, a taxa de embarque é cinquenta, eles vão baixar a taxa de embarque pra quarenta, ela vai ficar novecentos e oitenta. Mas como a passagem é duzentos, aí duzentos... Enfim, deu pra entender que se você baixar a taxa de embarque vai funcionar? Que maravilha! A medida foi antecipada pelo ministro em treze de maio. Olha só agora. O ministro falou que a Gol e a Azul aderiram à iniciativa. Depois, a Latam declarou estar à disposição. A Latam única que não quer saber desse troço aí. Para analisar a participação. De acordo com o França, a proposta veio das próprias empresas aéreas. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Peraí. Ele falou que a proposta veio das próprias empresas aéreas, que já vendem passagem a duzentos reais, sem precisar de programa nenhum do governo. E aí, na mesma frase, ele falou que elas aderiram à proposta do governo. Eu não tô entendendo, rapaz. Bom, como você pode ter visto, você que é uma pessoa inteligente, já entendeu. A gente não precisa de passagem a duzentos reais. Existem os trechos de passagem a duzentos reais. É óbvio que tudo que eu falei no começo desse vídeo é ironia. Eu não preciso do programa, porque eu já vou lá, pesquiso e todo mundo pode comprar. Hoje, você vai entrar, você vai comprar. Ah, eu quero ir de Manaus para Guarulhos. Você não vai encontrar. Porque esse preço é um prejuízo enorme para a companhia, entendeu. Mas se você encontrar quinhentos, seiscentos, tá ótimo. Pegue e compra. Vamos ver. Agosto, estamos em abril, maio, junho e julho. Quatro meses. Quatro meses para o programa do governo, que na verdade é uma iniciativa das próprias empresas aéreas, segundo o ministro, que não sabe mais o que fala, obviamente. Aguarde o vídeo hoje, que eu vou soltar mais tarde, sobre o que esse próprio ministro falou de um outro assunto relacional da aviação, que está maravilhoso. O governo trabalhando bastante. Se você não gosta das minhas opiniões, recomendo assistir outros canais de aviação. Recomendo para você o Aviões e Músicas. Muito bom o canal. Você pode assistir lá. Não vai ter opinião, mas enfim. Você assiste lá, porque é um outro tipo de conteúdo. Mas é isso. Que aí, você gostou? Você já pode comprar aí. Você que quer passagens a duzentos reais, você pode entrar no site da Gol. Você vai encontrar lá com o Fim São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Você pode encontrar uma Vitória Rio, uma Rio BH. Porque está lá o preço, meu amigo. Não precisa de programa populista para agradar o pobre. Tá? E eu vou te falar uma coisa. Que agora você vai ficar chateado. Você vai ficar chateado. Antes de você ficar chateado, se você não gosta das minhas opiniões, já vai assistir outros canais, tá? Porque agora eu vou falar para você o que vai acontecer. O que vai acontecer. Ixi, mas... Em primeiro lugar, vale falar que eu também sou pobre, né? Então eu vou me encaixar nisso aqui. Só que, claro, eu tenho decência para não me encaixar ao mesmo tempo. Vamos lá. Como eu falei, já existem passagens de duzentos reais. Norte, Nordeste, para o Sul, não vai existir. Vai existir nos trechos ali curtos, aquela coisa. E vai ser uma confusão quando não tiver passagem, as pessoas vão querer viajar. Sabe? E agora vem a parte polêmica. Vamos lá. Vai ter pobre querendo viajar no Natal, na Páscoa, no Ano Novo. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Vai ter pobre indo no aeroporto querendo comprar passagem de duzentos reais. Vai ter pobre reclamando que tem que pagar pelo assento. Vai ter pobre reclamando das conexões. Ah, porque muita conexão, eu queria voo direto. Vai ter pobre reclamando que tem que pagar a bagagem e quer levar 50 quilos, quer levar galinha, quer levar saco de arroz, saco de cimento. Vai ter pobre reclamando disso. Vai ter pobre processando a companhia aérea por qualquer coisa. Ainda mais do que o pobre já processa. O rico também, hein? O rico também. Mas vai ter mais processo ainda. Vai ter pobre reclamando da taxa de embarque que é de 50 reais. Gente, hoje, atualmente... Olha essas motos de barulheta pra porra aqui também. Já tem muito problema com companhia aérea. A gente sabe disso também. Boa parte é culpa dos clientes. Boa parte é das companhias aéreas, como a gente vai... Vou falar também no mais caso da Latam. Acho que amanhã ou hoje, sei lá, quando eu vou tocar esse vídeo. Mas enfim... E você acha, assim, que vai ser tranquilo. Que vai ser, nossa, vai ser maravilhoso. Todo mundo vai aderir. As companhias aéreas acham maravilhoso. As companhias aéreas não querem saber disso. Azul, a gente sabe que é uma companhia que mais faz marketing do que realmente faz coisa bacana. Já falei aqui em alguns outros vídeos sobre isso. A Gol tá indo na modinha. A Latam é a única que tá meio assim... Contra o governo. Mas enfim... Você acha que vai acontecer tudo isso que eu tô falando? Qual que é a sua opinião? Você deixa aqui nos comentários. Inscreva-se nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Você pode também me fazer um pix de um real, dois reais. Afinal de contas, eu sou pobre e eu também sou capitalista. A gente também tem que ganhar dinheiro de alguma maneira. Porque, como eu já falei em alguns outros vídeos, dependendo do AdSense, que é o dinheiro por a cada mil visualizações, não é aquela coisa toda aqui no YouTube. Mas enfim... Fica à vontade. É livre e espontânea. Se quiser, é só dar um like aí também. Tá suficiente. É isso. Se eu tiver mais alguma opinião, eu coloco um insert no meio do vídeo. Até o próximo. Aquele abraço.